A CIDADE NO BRASIL Aproveitar tudo que a Sabina trouxe, eu acho até que podia juntar esses dois vídeos, porque hoje eu tive uma experiência boa com a Dil, foi interessante. Mas falar de mulher virtuosa e de homem sábio é complicado no tempo que a gente vive, com tantos problemas, um nível de ansiedade muito alto, e as pessoas vivendo o que a mídia traz hoje, com tanta liberalidade. Então, fica até... A família é invadida por isso tudo. E, se você não tiver uma boa estrutura psicológica, você não consegue estruturar a família. Fica com uma dificuldade muito grande. E foi interessante porque, no outro dia, eu gravei um vídeo que eu até estava falando aqui, e eu até falei com o meu marido, ele autorizou a colocar o vídeo. Ele disse que, se é para ajudar alguém, pode colocar, porque eu estava falando dele. vai falando coisa boa, como agora vou voltar a falar. O que acontece? Eu, quando conheci meu marido, ele não tinha religião. Ele frequentava centro, mas era assim. Quando lembrava, mas não praticava nenhuma religião. não era nem de estar orando. Ele não orava. E eu era evangélica. Sabe o que eu mais ouvia do meu marido? Ele olhava para mim e dizia assim, evangélica é uma praga. Era o que eu mais ouvia dele. Evangélica é uma praga. E eu ficava assim... Eu não ficava chateada, não. Eu levava na brincadeira. Então, ele... E ele não tinha prática espiritual. Ele não era de estar na prática religiosa. Ele acreditava em Deus, mas não tinha nenhuma prática. Aí nós tivemos uma experiência muito forte. E hoje eu estou trazendo, porque hoje o que a gente estava conversando foi muito bom. Meu filho, quando nasceu, ele ficou muito doente. Aí meu marido foi e combinou com um amigo dele para ir em um centro. que nesse centro ia fazer um trabalho em prol do meu filho. Aí ele virou para mim e disse assim, eu não vou poder ir, porque eu estou trabalhando. Você pode ir no meu lugar? Eu falei, tá bom, vou. Aí eu fui. E eu frequentava a igreja, mas eu nunca tive nenhuma aversão contra nenhuma religião. Aí eu fui. Lá fizeram os procedimentos e meu filho ficou bom. Aí eu virei para ele e disse assim, você me convidou? Eu fui lá. Ele nunca quis entrar na minha igreja. Nunca quis. Ele olhava para mim e dizia assim, na brincadeira, dizer que crente era praga. Ele nunca entrou. E eu disse assim para ele, vamos lá na igreja para você assistir, porque é importante. Você me convidou. Eu fui lá onde você, de vez em quando vai. Então eu gostaria que você fosse lá conhecer o trabalho também, porque você fala daquilo que você não conhece. Aí ele concordou naquele dia de ir na igreja comigo, porque ele nunca tinha entrado. Aí, quando chegou lá, um irmão que era profeta pegou a mão dele, a mão do Adil, juntou com a minha, virou e veio um... Quer dizer, para a gente era o Espírito Santo de Deus, mas eu sei que foi um mentor. Aí virou e falou assim, eu uni vocês dois, porque grande é a obra que eu tenho na vida de vocês. E no tempo certo, vocês dois vão fazer a minha obra. E o seu filho, que meu filho tinha ficado bom, disse assim, o seu filho também vai fazer uma grande obra. No tempo certo, ele vai ser levantado. Ainda virou para o meu marido e disse assim, amanhã, de meio-dia às três, lembra? Eu vou te dar um sinal de que foi Deus quem falou contigo. Aí, nós viemos embora para casa. Aí, meu marido virou para mim e perguntou assim, que sinal é esse que vai dar? Eu falei, não sei. Aí, ainda, ele falou assim para o meu marido, faça a prova de mim que eu vou te mostrar que eu sou Deus quem falou contigo. Aí, meu marido falou assim, como é que eu vou fazer prova? Eu disse assim, simples, você ora, você não conversa com Deus? Então, aprenda a conversar com Deus. Vai para o teu quarto, vai lá, conversa com Ele. Quer uma resposta? Abre a Bíblia e vai lá buscar a resposta, que a resposta vem. Aí, ele disse assim, eu não tenho Bíblia. Eu quero comprar uma para mim. Eu falei, tá bom. Então, vamos. Aí, saímos no dia seguinte, saímos para procurar uma Bíblia para ele. Rodamos o mé em peso, fomos em várias igrejas, não encontrava Bíblia em canto nenhum. A gente só foi encontrar uma Bíblia numa papelaria que existia lá em frente à estação do Meia, que se chamava Papelaria América. Não sei se quem mora aqui por Meia vai lembrar dessa papelaria que já não existe mais, muito antiga, lá na 24 de maio. Aí, encontramos uma Bíblia lá. Aí, ele olhou a hora e disse assim, em meio-dia, eu tenho que trabalhar, não vai dar tempo de eu ler a Bíblia. Eu falei, não tem problema, vamos embora, que aí você vai almoçar, vai para o trabalho e, depois, quando você voltar, vai ler a Bíblia. Naquele dia, eu estava de folga, porque eu tinha dado plantão antes, e, naquele dia, eu estava de folga. Aí, chegamos em casa, eu fui e preparei, vi o almoço para ele almoçar e liguei para o consultório e avisei. Olha, quando chegar o paciente, avisa que ele vai para ir atender. Aí, falei para ele, entra no quarto, enquanto não liga, entra no quarto, vai lá, ora e pede, pergunta. E ele entrou no quarto e ficou ali fazendo... E o tempo foi passando, o tempo foi passando. E eu falei assim, gente, mas está demorando para chegar, que nada de ligar. Quando foi três horas da tarde, ligaram no consultório. Olha, os primeiros quatro pacientes estavam marcados, faltaram, só chegou o paciente das três. Ele deu um pulo na cama e disse assim, esse é o sinal que Deus disse que ia me dar. Ele falou assim, amanhã de meio-dia às três. Ele falou assim, porque isso nunca aconteceu comigo. E foi interessante que, a partir desse episódio, por isso que, às vezes, é como Sabina falando dos sinais, que a gente tem que ter atenção e tudo mais, tem coisas que Deus nos dá a oportunidade de agir. E a gente trazer uma harmonia, trazer um... E aí, a partir desse dia, ele começou a se interessar um pouco mais pelo espiritual. A gente passou a se reunir mais, a estudar a Bíblia junto, a fazer culto do lar. Ele participava. Aí entra a sabedoria da mulher. O que eu fazia? Ele é muito glutão, só gosta de guloseima. Então... A mãe dele... A maior briga. Ontem eu briguei com ele para fazer ele comer feijão e arroz na comida, porque ele só queria comer as besteiradas. Feijão e arroz não servem. Então... Aí a gente usa a sabedoria que Deus nos deu. O que eu falei? O que eu fiz? Eu vi que para atrair eles, para fazer o espiritual, tinha que ter uma coisa que atraísse. Aí eu passei a fazer o quê? Toda semana a gente se reunia às sextas-feiras para fazer o culto do lar. Lembra? Toda sexta-feira a gente fazia o culto do lar. Aí o que eu fazia? A gente atrai pelo estômago, não é? Aí eu ia... Uma porção de guloseimas. Ia comprar uma porção de guloseimas, uma porção de besteiras. Aí eu fazia aquela mesa de guloseimas, botava na mesa e chamava minha sogra, chamava meu marido. Todo mundo sentava... Augusto, pequeno, sabe? Eles adoravam as besteiradas. Sentava todo mundo na mesa. A gente só ia comer depois que orasse e que lesse a Bíblia e que fizesse o culto. Aí primeiro fazia o culto e depois ia comer. Então, isso foi durante muito tempo. Fazia aquela mesa. E isso foi uma situação que nos ajudou. A gente trouxe a harmonia. E ontem... Não foi ontem, não. Foi hoje de manhã que a gente estava conversando. Hoje de manhã, eu sentei para conversar com a Dil na mesa aqui embaixo, na cozinha. Por quê? A Sabrina estava falando que as pessoas brigam por causa de religião. Tem pessoas se separando por causa de religião. E o que eu estava conversando com o meu marido hoje? Ele participa do trabalho espiritual. Mas ele tem uma visão mais materialista que espiritual. A visão dele, dentro do que ele entende de Deus, é mais o materialismo. Ele está mais ligado para o materialismo. E, às vezes, tem situações no espiritual que ele não alcança. Ele não consegue alcançar. Ele tem uma visão diferente. Às vezes, ele interpreta de uma forma que ele entra no sofrimento pela aquela interpretação por interpretar errado. Interpretar do jeito que ele entende vendo um Deus de uma forma. Então, hoje a gente estava conversando e ele disse assim para mim, o meu Deus não é igual ao teu. Porque o meu Deus não é aquele que castiga, que pune. E eu falei assim para ele, mas o meu Deus não castiga e não pune. E o meu Deus é o teu Deus, porque Deus é um só. Então, nós dois estamos servindo ao mesmo Deus. Não há punição. e ele falou assim, porque o meu Deus não vai castigar ninguém e mandar ninguém para fora, para outro, para sofrer, como ele estava se referindo à transmigração. E eu fui sentar para explicar para ele isso da forma que eu achei que ele poderia entender. e que foi a forma que eu perguntei para ele, você entendeu? Entendi. Que eu disse assim, a transmigração não é punição de Deus, é misericórdia. Por que uma misericórdia? Eu estava falando isso para ele, eu falei assim, tem um irmãozinho, um espírito, que ele não consegue alcançar tanto o espiritual como o outro alcança. ele não tem aquela evolução um pouco mais que o outro está alcançando. Ele tem uma limitação, um espírito com uma limitação de conhecimento espiritual. Então, ele ainda não avançou um pouquinho. Então, vamos colocar, ele está vibrando na terceira dimensão. Só que aqui, eu falei para ele, a gente que está encarnado, nós estamos na terceira, mas tem o desencarnado, ele pode estar na quarta, e a gente está indo para a quinta. Porque tem um corpo espiritual que é bem sutil, e a gente não enxerga. Eu falei assim, a gente está conversando aqui, já viu a quantidade de espírito que está à nossa volta, você não está enxergando. E eles estão aqui, participando da nossa conversa. E eu disse assim, isso é misericórdia. Eu disse, por quê? Por quê? Já pensou aquele irmãozinho que ele estava falando daqueles irmãos que vivem na maldade, que fazem atrocidades, que roubam, matam e corrupção e tudo mais? Eu disse assim, às vezes o espírito não tem grande evolução. Ele não está preparado para entrar em um planeta que vá vibrar em uma quinta dimensão, com um corpo, vamos colocar um corpo material de quarta, um corpo espiritual de quinta. Ele não tem essa condição de entrar em um planeta desse. Então, para ele é sofrimento. Ele vai sofrer, ele vai ser punido, porque ele não vai alcançar. Aí, de repente, vai entrar num processo de depressão, num processo mais complicado de sofrimento, e vai viver em sofrimento. Isso não é bom para ele. Mas Deus é tão misericordioso que Deus faz assim. Ele leva esse espírito para um outro planeta que estava aqui. Ele vai continuar do mesmo jeito que ele estava, para tentar melhorar mais um pouquinho. e eu fiquei explicando a ele dessa forma. Eu perguntei, você entendeu? Agora eu pergunto, entendeu? Eu fiquei conversando isso com ele. Por que eu estava querendo trazer esse contexto? Porque, às vezes, como a Sabina falou, as brigas é porque a gente entra no espiritual e uma das coisas que mais me fez refletir hoje foi o que eu ouvi no nosso grupo. Eu achei interessante o que ele colocou, porque é uma realidade. Porque a gente vai buscando conhecimento, você vai entrando no espiritual e você vê aquele que não está te acompanhando, que não tem a mesma visão que você, vocês acabam brigando, discutindo, brigando por causa dessa questão. Eu tentei explicar para o Adil da forma que eu podia para ver se ele alcançava. Porque ele alcança dentro do material. E, se a gente não compreender isto, que se eu tenho uma visão mais espiritual, porque o meu espírito permite que eu evolua para uma visão mais espiritual, eu tenho que compreender aqueles que estão dentro da minha casa que não conseguem alcançar o espiritual. Tanto que eu falo o tempo todo. Não alcança, a gente tem que compreender. A gente vai ter que compreender porque não alcança. É o que eu mais falo aqui. Não alcança, não alcança. A gente tem que compreender. Mas é isso que muitas das vezes falta dentro de casa. é alcançar que o outro não está compreendendo. O outro não está compreendendo aquilo que você está compreendendo. Ele está compreendendo do jeito que ele alcança. Isso não quer dizer que a forma que ele está compreendendo esteja errada. Está certa para a situação que ele vive e o que ele alcança. Porque a gente vive aqui em um planeta em que os níveis de conhecimento e de espiritualidade são diferentes. Como eles falam, existem N níveis. Tem espíritos de terceira, espíritos de quarta, de quinta. Então, tem vários níveis. E nem todos os níveis vão alcançar igual. vão alcançar naquilo que cada um, dentro da situação que tem, vai alcançar. Tanto que eu estava explicando para ele sobre espíritos que vêm para aqui, que ainda vêm de um corpo bem primitivo. O espírito vem para fazer um aprendizado aqui no nosso planeta. Vem aqui para aprender. Ele não consegue, tanto que a gente lida. Eu lido com um espírito assim, que ainda está muito materializado, muito agarrado ao material. Não consegue alcançar o espiritual. Não alcança mesmo. Tudo para ele é o que ele toca, o que ele vê. Mas está aqui para aprendizado. E tem uma capacidade de avanço de conhecimento tecnológico imensa. evolui na informática. Evolui em opções de áreas. Aprende aquele conhecimento. Mas a moral espiritual não consegue. E eu estava explicando isso para ele. Eu falei assim, a gente tem que aprender a separar o que é moral aqui, o que a gente institui por moral dentro do nosso planeta de comportamento social e o que é uma moral espiritual. quando fala em evolução moral espiritual. E o que é que a gente estabelece por moral nós homens dentro do nosso planeta. Porque dentro da moral espiritual, eu falei para ele, a gente tem que trabalhar o orgulho, trabalhar a ganância, trabalhar a compreensão, a tolerância. Tudo isso faz parte da evolução moral espiritual. E que a gente tem que botar em prática. Mas aqui, pelos níveis que temos diferentes, nós temos um conceito moral estabelecido pelos homens que traz uma outra visão das situações. Então, eu falei para ele, quando fala em moral espiritual, evolução moral, entenda que é dentro dessa visão espiritual. A gente evoluir muito dentro desses contextos. E, às vezes, o irmãozinho que está aqui, que ainda é um espírito que está em uma evolução um pouco mais baixa, ele vem para um planeta que está um pouco mais evoluído tecnologicamente e moralmente, em função de onde ele veio, ele vem para um aprendizado muito grande. Ele consegue, ele se torna eficaz naquilo que ele está fazendo. Ele domina muitas coisas que a gente mesmo não domina. Ele está dominando toda essa parte tecnológica. Ele vai retornar para o planeta dele levando conhecimento. Ele vai levar, ele vai se despontar lá. Porque ele vai retornar para lá. Então, eu estava explicando tudo isso para ele. E eu falei, isso é misericórdia do pai. Porque o pai não abandona nenhum filho. Então, a gente que está se espiritualizando mais, que está buscando mais o espiritual, que está alcançando mais essa parte espiritual, nós temos que ter responsabilidade com aqueles irmãos que a gente está percebendo que não está alcançando. Nós não temos que brigar com eles. Nós temos, sim, que sentar, conversar, explicar. Eu sei que você vai explicar, 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 ele vai ter a visão dele material. E você tem que compreender a visão dele material. Porque é a forma como ele compreende o espiritual. Ele não vai além daquilo. Ele vai ver sempre daquela forma. Então, eu acho que no tempo que nós estamos vivendo aqui, nessa época, que se prega tanto... Busque conhecimento, busque conhecimento. A gente tem que buscar, sim. Mas a gente também tem que compreender que nem todos vão alcançar da mesma forma que a gente. E isso a gente tem que levar para dentro de casa. Para a gente ter paciência com aqueles que estão dentro da nossa casa, que estão interpretando de uma forma diferente, entendendo de uma forma diferente daquela que você entende. Para que isso não vire um campo de batalha. Não vire briga. Porque estão entendendo de forma diferente. Às vezes há desavenças. Porque vai haver sempre uma desavença. Não vou dizer que casal que mora juntos... Nós temos 41 anos de convivência. A desavença tem. De vez em quando tem desavença. Mas a gente tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio para contornar e a sabedoria de contornar as situações. Porque, se não tiver esse equilíbrio, não fica mais junto. Aí acaba separando. Porque, como Jesus disse assim, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Ele quis dizer isso. Dentro dos seus próprios lares, ia ter essas diferenças. Alguns ia alcançar mais, outros não ia alcançar tanto. Então, quem alcança mais tem a compreensão com quem não alcança tanto. Tem a tolerância. Tem a paciência. Então, é isso que ele quis trazer para nós. Ele não quis trazer guerra. Trazer assim, vai brigar por causa do que eu deixei. Não. É exercer essa compreensão dentro de casa. Eu não sei se... Eu estou passando a experiência que eu tive hoje. E a gente conversou muito sobre isso. A gente ficou na mesa conversando hoje de manhã. Então, é a gente exercer essa compreensão. Eu deixo essa mensagem para os irmãos. Amém, Pai. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, hein? Nós também fizemos o curso de teologia. E do que ela citou agora de que Jesus falou, está lá escrito. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a discórdia. Não estou inventando nada. Está lá escrito. Então, eu quero falar de coisas sérias. Observem a pretensão. Eu, eu falo de coisas sérias. Essa casa tem oito banheiros. Quem aí tem oito banheiros em casa? Então, é uma coisa de que eu entendo. Banheiro. A porta do banheiro deve ficar permanentemente fechada ou permanentemente aberta? Bom, fechada, está bem. Por quê? Porque eu tenho vergonha do vaso sanitário. Ah, se eu vejo um vaso... Ih, eu fico escandalizado. Por que, então, que eu quero fechado? É para ninguém que passa por aí olhar e ver na minha casa. Ora, o banheiro é o cômodo mais caro da casa. E mais cético. Aliás, muito cético. Contaminado. Se a porta está fechada, nós temos ali três fatores para desenvolvimento de germes patogênicos. Obscuridade. Porta fechada. Umidade. Tem sempre o vaso com umidade, a pia com umidade. E nutrientes. Fezes e urina. Então, uma maneira de você combater essa contaminação é com oxigênio. Oxigênio do ar. Se o ar estiver sempre passando, você terá oxigênio sempre agredindo os germes. Então, a minha ideia, vejam só, é que a porta do banheiro se mantenha permanentemente aberta. E a gente evita a imundice da contaminação constante. Vocês observaram que eu disse que ia falar de coisa séria? Isso é uma presunção. Uma rudeza. Porque aqui nós falamos de coisas sérias. Só falamos de coisas sérias. Eu queria até poder estar dando gargalhadas. E, no entanto, nós estamos falando de coisas sérias. questões espirituais. De um outro universo. Um outro universo. Além do nosso. De fonte científica. A NASA. Alguém duvida que a NASA seja composta principalmente por seres humanos de classificação científica? Não. Então, a NASA, em determinado momento, isso deve ter uns dois anos, publicou a existência de um universo paralelo. Gente, não foi o pipoqueiro da esquina, nem o vendedor de bala do trem que falou isso. Foi a NASA. Existe um universo paralelo. Eu estou trazendo aqui para mostrar que quando nós falamos em espiritualidade, é um universo paralelo. Aqui é um universo material. Nós estamos dentro dele. Não podemos negar. ainda que se diga que matéria é energia em estado condensado, sem discussão, de qualquer maneira, é o que nos aparece. Eu, vocês, essas paredes. Então, eu queria insistir em que a pretensão de superioridade do materialismo não passa de pretensão. De qualquer modo, eu queria trazer para todos que aqui estão que ninguém vem aqui acreditando em materialidade absoluta. Quem está aqui acredita em espiritualidade. Então, eu gostaria de trazer um ponto que fica meio entre a ideia de materialismo e espiritualismo. Eu não como carne há 50 anos. Dentro do aspecto espiritualista, eu não como carne porque esses animais que nós matamos para comer-lhes o cadáver são nossos irmãos. O companheirão lá de cima, quando ele criou homens e animais, simplesmente colocou as almas dos animais e as almas dos homens, mas foi ele quem fez. Ninguém mais no universo pode fazer a vida. Só Deus. Então, nós estamos nos alimentando com o cadáver dos nossos irmãos. Eu estou procurando trazer esse aspecto porque eu vejo muito mais espiritualidade nesses nossos irmãos que nós matamos para comer do que simplesmente a materialidade do sabor da carne. Então, quando eu estou pedindo esse direito de resposta, eu estou querendo mostrar que eu não sou tão materialista quanto posso parecer. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. E não abro mão. Estou aprendendo. O materialismo é lógico. É matemático. Afinal, tudo que nós vemos, nós sentimos, nós pegamos, é material. como dois mais dois são cinco. E, então, eu agradeço muito que vocês tenham tido a paciência de ouvir essa minha pregação contra o consumo de pedaços de nossos irmãos. muito obrigado. A gente se vê. Bom, eu vou pedir à Cláudia e vou botar sem corte tudo. Ela que sirva de exemplo para os caras não brigarem. A gente se vê. Eu trouxe algumas partes. Eu acho que a gente se vê. A CIDADE NO BRASIL